Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. E participando do curso da Química do Enem, você também poderá enviar suas dúvidas e questões para que eu responda elas na forma de vídeo-aulas, assim como essa. Descobrir a massa de uma solução com concentração de 1,5 gramas por litro e um volume de 30 mil mililitros. Nós temos então aqui nossa concentração comum, 1,5 gramas por litro e temos aqui um volume que é de 30 mil ml. A gente está procurando uma massa e antes da gente encontrar a nossa massa, a gente vai precisar fazer a conversão desse volume. Vamos precisar fazer a conversão do volume que está em uma unidade de mililitros e eu preciso converter ele para litros. Por quê? Porque a concentração comum está em gramas por litro. Então, eu preciso que o meu volume esteja na mesma unidade, em litro e não em mililitro. Então, você vai pegar os seus 30 mil ml e vai dividir isso daqui por mil para você encontrar ele na unidade de litro. Zero corta com zero, zero corta com zero, zero corta com zero, 30 dividido por 1 vai ser igual a 30. Então, a gente tem 30 litros que equivalem àqueles 30 mil mililitros. Para a gente encontrar a massa que a gente tem nessa solução, é só a gente trabalhar com a fórmula da concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume que a gente tem da nossa solução. Bom, como que a gente trabalha para encontrar a massa? A concentração comum é massa sobre volume. Para encontrar a massa, eu tenho que deixá-la isolada. É só eu jogar o volume para o outro lado da equação, fazendo a operação matemática inversa a que ele está fazendo com a massa. Massa está dividido pelo volume. Então, o volume passa multiplicando pela concentração. A gente vai ter que volume vezes concentração é igual à massa do soluto. Tudo bem? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Ah, ou você pode utilizar essa fórmula assim. Massa do soluto é igual à concentração vezes volume. Professor, isso aqui é a mesma fórmula. É a mesma fórmula. Só que muita gente prefere ver a sua incógnita do lado esquerdo, porque já são acostumadas com isso, tá? E se embananam todas de ver a incógnita do lado direito. Então, eu vou deixá-la assim. Olha, massa do soluto é igual à concentração de 1,5 gramas por litro multiplicado por 30 litros. Na hora de a gente fazer essa multiplicação, o que vai acontecer? Você vai ter o 30 multiplicado por 1,5. Só que você tem que lembrar que essas unidades iguais, litro em cima e litro embaixo, se cortam. Então, só fica a unidade de gramas. 1,5 vezes 30 vai ser igual a 45. Então, a gente vai ter uma massa do soluto igual a 45 gramas. E pronto. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!